E fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo do canal Estamos aí com outro comparativo de smartphone Dessa vez entre dois irmãos importados, beleza? Esse aí para a galera que curte a Xiaomi Então, bora iniciar o nosso vídeo Vamos estar ajustando aqui Vamos ir para a tela Ajustou Bom, esse vídeo comparativo também é um pouco uma dúvida Que acaba se baseando em uma compra que eu possa fazer para o canal E para uso também pessoal, beleza? Então, bora iniciar o nosso vídeo aqui com o Redmi Note 7 vs o Redmi Note 8 Bom, vamos falar aqui de rede Temos rede 4G em ambos os aparelhos O processador temos 2.2 GHz Octa-Core para o Redmi Note 7 E um processador de 2.0 GHz Octa-Core para o Redmi Note 8 Android 9.0 no Redmi Note 7 E o Android 9.0 também no Redmi Note 8 A armazenamento interno Temos 64 GB para ambos os aparelhos Tela 6.3 polegadas para ambos os aparelhos E filmagem 4K também para os dois Aqui no início temos 6.5 para o Redmi Note 7 E 6.0 para o Redmi Note 8 Beleza? Então, bora aqui parte 2 do vídeo Bom, falando da proteção de tela No Redmi Note 7 a gente tem o Gorilla Glass 5 E no Redmi Note 8 também temos aqui o Gorilla Glass 5 Câmera frontal Temos 13 MP com abertura de f2.2 para o Redmi Note 7 E uma câmera frontal de 13 MP com abertura de f2.0 para o Redmi Note 8 Então a gente teve aqui um upgrade, né? A abertura da câmera frontal do Redmi Note 8 Bom, falando aqui de câmera traseira Temos sensor duplo 48 MP mais 5 MP com abertura de f1.8 mais f2.2 para o Redmi Note 7 E uma câmera traseira 4, né? Quatro câmeras traseiras aí no Redmi Note 8 Uma de 48 MB 8 MB mais 2, mais 2 MP Então temos aqui uma abertura principal de f2.2 E abertura de f2.2 nas respectivas câmeras, né? Bom, a câmera dupla do Redmi Note 7 Uma sensor normal e outra para efeito em foco, né? Ou desfoque E as quatro câmeras do Redmi Note 7 Tem a ultrawide, efeito foco, a macro e a outra Esqueci qual que é o motivo Mas desculpa aí, se eu não me engano Não é alguma coisa relacionada a zoom Ou é a câmera de ação, beleza, galera? Tela, temos um painel IPS 1080x2340 Full HD Prédio de 409 MP para o Redmi Note 7 Temos aqui um painel IPS com 1080x2340 Com 409 MP e Full HD Plus para o Redmi Note 7 Bateria, temos 4.000 mAh para o Redmi Note 7 E 4.000 mAh para o Redmi Note 8 Micro SD de 256 GB para ambos Os dois são dual-chip e nenhum deles sem TV digital Temos aqui 8 pontos para o Redmi Note 7 E 9 pontos para o Redmi Note 8 Agora aqui, parte 3 Falando aqui do hardware Temos o Qualcomm Snapdragon 660 com o chipset do Redmi Note 7 E aqui no Redmi Note 8 a gente tem o Qualcomm Snapdragon 665 CPU, temos 4 núcleos rodando 2.2 GHz Crio 260 Mais 4 núcleos rodando 1.8 GHz Crio 260 No Redmi Note 7 Já no Redmi Note 8 a gente tem o CPU com 4 núcleos rodando a 2 GHz Crio 260 Mais 4 núcleos rodando a 1.8 GHz Crio 260 também GPU temos a Adreno 512 contra a Adreno 610 do Redmi Note 8 4 GB de memória RAM no Redmi Note 7 e 4 GB de memória RAM no Redmi Note 8 Bom, aqui na questão gráfica de processamento a gente teve um salto Não um salto tão grande, mas teve uma evolução Pelo menos na GPU e um processador um pouco mais recente E com foco em economia de bateria Então assim, a Xiaomi conseguiu trazer uma situação muito bacana para o Redmi Note 8 Que é um aparelho que tem um foco em ter desempenho Mas também ele foca em frieza e você ter um pouco mais de bateria Então temos aqui 4 pontos para o Redmi Note 7 e 5.5 para o Redmi Note 8 Bora aqui, parte 5 do vídeo Não, parte 5 do vídeo não, parte 4 do vídeo para falar para vocês o preço Bora lá Bom, pesquisando aqui na internet, na Amazon Brasil O Redmi Note 7 já pode ser encontrado por R$ 1.029 Que é um preço também muito bacana Já o Redmi Note 7 está em um preço melhor ainda Que é de R$ 1.057 A gente tem uma diferença bem pequena aqui Isso implica em que? Você escolheu ambos mais pela questão do gosto Ah, eu gosto mais do design do Redmi Note 7 Ah não, eu prefiro o Redmi Note 8 Por ter mais câmeras que vai ter um desempenho melhor Focado em bateria, já que o processador não é tão beberrão O Snapdragon 660 é um bom processador Entre aspas ali, ele foi equiparável na época O Snapdragon 835, né? Seu um pouco ele é metade do que ele entrega Porém, ele bebe muito bateria em alguns modelos Por isso a Xiaomi colocou 4.000 mAh Mas também não deixa a desejar É um ótimo smartphone O Redmi Note 8 com 4 câmeras também traz muito mais recursos diferentes para você Tecnologia nova O rendimento de bateria é melhor, né? De acordo com o processamento do mesmo Então temos aqui dois pontos para o Redmi Note 7 Por ser mais barato E um ponto para o Redmi Note 8 Mas também não tem tanta diferença assim Bora aqui, parte 5 do vídeo Considerações finais São uma pontuação para vocês Bora lá Bom, temos aqui 6.5 mais 8 mais 4 mais 2 Totalizando aí 20.5 para o Redmi Note 7 Tendo 6 mais 9 mais 5 mais 5.5 mais 1 Totalizando aí 21.5 Que foi o Redmi Note 8 O nosso vencedor de hoje Levando em consideração que o aparelho tem um maior E excepcional custo-benefício Beleza, galera? Então é isso aí Vamos estar encerrando o vídeo por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui